Oi gente, tudo bem com vocês? Vocês devem estar pensando, o que é essa louca aqui, né? Hoje eu estou nesse clima felizona, good vibes aqui de branco, na paz porque finalmente está acabando 2016 e vamos para o ano novo, 2017 vem aí por isso que eu estou animada, porque eu não vi a hora de acabar 2016 que foi um ano uó, pelo menos para mim, né? No geral acho que aconteceram mais coisas ruins do que boas mas enfim, a vida é assim, estamos aí para isso, para enfrentar todos os obstáculos e é isso aí, bola para frente e fé em Deus que 2017 vai ser um ano muito melhor estou aditando muito nisso vai ser o nosso ano, vamos fazer acontecer, botar para quebrar e é isso aí então, já que está chegando o ano novo no vídeo de hoje eu vim falar para vocês as minhas metas algumas delas para 2017 então vem comigo saber quais são bora lá bom gente, a minha primeira meta para 2017 é que eu consiga arrumar algum emprego bom, de preferência, né? e é isso, arrumar um bom emprego a segunda meta é conseguir entrar em alguma faculdade, né? ou fazer um curso técnico não sei, é estudar coisas novas, né? bom, e ainda com essa coisa de estudar e tudo mais a terceira meta é voltar a estudar japonês e o inglês mesmo morando no Japão, eu nunca falei japonês fluentemente eu falava assim, o básico para se virar, né? no dia a dia, no trabalho e tal e o pouco que eu já sabia, eu estou esquecendo já aqui no Brasil vocês acreditam nisso? nossa gente, eu sou muito ruim nessa parte igual, logo que eu cheguei aqui, eu estava com o japonês na cabeça aí eu esquecia várias palavras em português eu ficava assim, um tempão tentando lembrar o que eu queria falar para alguém e agora está sendo o contrário às vezes as pessoas vêm me perguntar ah, como fala tal coisa em japonês? e eu esqueci e eu não quero que isso aconteça, sabe? mesmo que eu não tenha pretensão de voltar para o japonês para morar mas eu não quero esquecer o idioma japonês porque eu gosto e porque pode me ser útil algum dia para algum emprego essas coisas assim, sabe? então eu quero voltar a estudar o japonês para eu não esquecer nada e voltar a estudar também inglês que lá no Japão eu ia fazer aula de inglês depois eu parei nunca mais eu fiz então eu quero voltar a fazer aula de inglês também que é outra língua que eu super adoro deixa eu pôr esse cabelinho para o lado aqui que está muito quente estou morrendo de calor bom, a próxima meta que eu já esqueci qual número era mas enfim é ajudar mais ONGs protetoras de animais eu quero poder ajudar doando uma certa quantia por mês ou doando rações não sei ou até mesmo adotando algum cachorrinho vira latinha quero muito também que como vocês sabem eu amo cachorros sou apaixonada não só por cachorros mas por todos os animais em geral e eu quero poder ajudar mais porque tem muitos animais abandonados quero poder ajudar instituições também de crianças e de idosos antes que vem alguém falar ai, mas você está dando preferência para mim mais do que para as pessoas mas gente, é que assim cada um tem uma causa, né? o importante acho que é você ter uma causa e ajudar nessa causa e assim eu dou prioridade para os animais porque eu acho que já tem muitos olhos voltados para as crianças, né? para orfanato, para asilos e no entanto nos animais eu acho que são pouquíssimas pessoas que ajudam em ONGs e em tudo então por isso que eu quero muito poder ajudar os animais bom, e a próxima meta para 2017 é comprar um carro como eu falei no vídeo anterior eu já traduzi a minha carta do Japão para o Brasil já estou habilitada e agora só está faltando um carro, né? então vamos ver se eu consigo comprar um o ano que vem é uma meta e a minha próxima meta é viajar para o Rio de Janeiro é um sonho que eu tenho há muito tempo conhecer o Rio de Janeiro gostaria mais ainda de ir para lá para passar o Réveillon, né? na praia de Copacabana com os fogos e tal então é uma meta para o ano que vem também e vamos ver se dá certo, né? porque às vezes não sobra tempo, né? para essas coisas então mas é uma meta de qualquer forma vou tentar já começar a juntar umas moedinhas no meu cofrinho de novo para ver se eu consigo realizar essa meta aí próxima meta minha para 2017 é começar a doar sangue eu tenho muito, muito medo de tirar sangue tanto que até hoje eu não tirei para fazer exames nem nada mas é uma coisa que eu quero perder porque eu quero muito começar a fazer doações porque tem muita gente que precisa e é uma coisa tão simples que não custa nada para a gente fazer, né? então é uma coisa que eu pretendo começar a fazer e espero que vocês aí do outro lado façam também porque é muito importante, viu gente? agora as próximas metas é em relação ao canal então uma meta para o ano que vem para o canal é que a gente consiga fazer 50 mil inscritos eu sei que parece muito porque afinal ainda não tem nem 10 mil inscritos aqui no canal mas eu sonho alto mesmo e vou me esforçar muito para que isso aconteça eu estou pretendendo começar a postar a partir de janeiro dois vídeos por semana até agora eu só tenho postado um por semana às vezes nenhum porque não estava dando por alguns motivos mas enfim ano que vem é uma meta minha também começar a postar dois vídeos por semana e fazer os 50 mil inscritos pelo menos para isso é claro que eu conto muito com a ajuda de vocês também vocês aí que gostam de mim que gostam dos meus vídeos me ajudem dando like sempre nos vídeos quando eu peço compartilhando algum vídeo que você goste meu fale de mim, do meu canal para os seus amigos, conhecidos quer dizer, do meu canal não do nosso porque esse é o nosso canal nós somos uma família aqui considero vocês meus amigos e conto muito com vocês aqui sempre presentes em 2017 e me ajudando para que essa minha meta seja alcançada ano que vem bom, mas então é isso essas são as minhas metas para 2017 me deixem aqui embaixo nos comentários algumas metas de vocês para o ano que vem para eu saber também um pouquinho de vocês do que vocês esperam, né e é isso aí meu muito obrigada para quem veio me acompanhando esse ano todo de 2016 que esteve sempre presente no canal me acompanhando muito, muito, muito obrigada mesmo de coração eu considero muito vocês e como eu já falei espero que a gente possa continuar juntinhos em 2017 eu já tenho várias ideias de vídeo para postar aqui para vocês no canal e é isso aí tamo junto 2017 é nóis desejo um feliz ano novo para vocês que o meu, o seu e o nosso ano possa ser maravilhoso que Deus abençoe e ilumine muito a vida de vocês que todos os seus sonhos se realizem nesse novo ano e que a gente possa ser muito feliz em 2017 como eu falei no começo do vídeo bora fazer acontecer que os nossos planos vão dar certo com certeza bom gente, mas então é isso espero muito que vocês tenham gostado do vídeo se gostou deixe seu joinha para mim aqui embaixo e se inscreva no canal para acompanhar os próximos vídeos agora eu vou ficando por aqui e a gente se vê no ano que vem beijos mil fiquem com Deus e até o próximo tchau ai eu não podia acabar esse vídeo sem a Mili vir aqui dar tchau para vocês também é claro né então aqui está a Mili desejando um feliz ano novo para todos vocês né Mili? então dá tchau pessoal tchau gente feliz ano novo para vocês feliz ano novo para vocês tá bom? beijos e eu amo vocês feliz ano novo feliz ano novo feliz ano novo